A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça entende que cuidadora que assinou o contrato para permitir a internação do patrão não terá de pagar dívida com o hospital. Os ministros isentaram uma cuidadora da obrigação de pagar as despesas da internação do empregador que faleceu no hospital. Embora ela tenha assinado os termos de responsabilidade e de assunção de dívida para que o patrão pudesse ser internado, o colegiado entendeu que houve vício de consentimento na contratação do serviço e que o hospital falhou no dever de informá-la sobre as obrigações que estava assumindo. De acordo com o processo, ao acompanhar o patrão ao hospital, a cuidadora acabou assinando em nome próprio os documentos exigidos para viabilizar a internação. Após a morte do paciente, o hospital ajuizou a ação para cobrar as despesas tanto do espólio quanto da cuidadora. Em primeira instância, a ação foi julgada procedente em relação ao espólio do empregador e improcedente em relação à cuidadora. A sentença, contudo, foi reformada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo sob o fundamento de que os documentos apresentados comprovavam a contratação e não demonstravam a existência de vício de vontade. O ministro Moura Ribeiro, relator do caso no STJ, observou que a cuidadora assinou a documentação em nome próprio, mas a real intenção era transmitir a vontade do empregador, o verdadeiro beneficiário da contratação com o hospital. Para Moura Ribeiro, é cabível a aplicação da teoria da substituição, segundo a qual o empregado, no exercício das funções, sucede o empregador e atua como extensão da manifestação de vontade. O ministro ressaltou ainda não ter sido comprovado que o hospital tenha cumprido o dever de prestar informações à cuidadora quanto às consequências jurídicas de assinar aqueles documentos.